Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, na hora que você estiver vendo esse vídeo aí pessoal, mais um dia aí ó, na feira de Amarada, feira das garinhas pessoal, garinha, bode, fruto novo, ontem é todo domingo de manhãzinha, hoje tá bem movimentada a feira das garinhas aí ó, bem movimentada mesmo aí ó, bastante animal aqui à venda, hoje aqui na feira, eu ia agradecer a Geildo e a Manuel por a doação via pizza aí, sempre ajudando o canal, eu só tenho a agradecer a Geildo e a Manuel pessoal, se puder me ajudar eu agradeço aí, fazer doação via pizza aí, foi o trabalho que eu tô fazendo né, fazendo a gravação das feiras, das barragens, tá aí ó, movimenta, chegando mais, chegando mais aí ó, é boa aí, é pata, é galinha, é guiné, pigu, aí ó, é bom aí ó, não tá, a banda comprar, negociando aí, tem guiné novo também aí, guinézinho novo, ele tá negociando aí, deixa eu seguir, um esporte novo aqui ó, foi adinha nova, deixa eu, depois eu boto pra, foi adinha nova, essa foi adinha, entre 150, entre 220, 230, 150, esses mais pequenos assim ó, 220, 230, esse maior, maior aqui ó, só você aparecer pra negociar pessoal, na feira da camarada, todo domingo de manhãzinha, pegou, tá bem movimentada, bastante galinha, bastante gente pra comprar, animais também, bastante bódio, veio chegando aí ó, e já ia, tá vindo a 30 reais pessoal, uma pega a outra, 30 reais a estrange aí, e vem tudinho, a 25 reais, uma pega a outra, tudo pessoal aí, tá negociando, 25, tudinho, uma pega a outra aí ó, tá vindo a 25 reais, tem mais pessoal aqui ó, pio novo, é, guiné novo, tem bastante hoje né, pio novo também, tem dois pio novo aí pessoal, dois pio novo do branco, deixa eu perguntar o preço, é o menino aí, pra você ir responder aí, deixa eu ver se eu vejo o menino, o dano dos animais, pra ele informar o preço pra vocês, eu consigo ver se eu vejo o preço, é o menino, já tá aí baixando esse ano, já é um bom, chega e negociar, eu vou mostrar os preços aí pra vocês aqui, a bônica de chegar, é assim, se você chegar você compra e vende, o menino aqui, é assim, acabou de comprar, é, eu compro né, deixa eu ter uns pomba, e também deixa eu plantar um menino, tá aqui onde os dois? briquovem e jovem? vinte cada um,DA1 né viu, vinte para um, aí franguezinho, CT1 silmen�punktar esses patos? A cinquenta e essas frangas? A 30 reais é a franga, e os pombos? Os pombos é a 15 reais, pessoal, e esses patos veios, João? 35 reais, pessoal, os patos veios, 35 reais, 35, patos veios, para você abater as frangas, e a 30, você encontra, o preço, o João, esses guinéis, os guinéis, 35 reais, 35, só os guinéis, e o pingo, João? 80 reais, pessoal, os guinéis, 80 reais, e esses pingo novos, João? 30 reais, 30 reais a unidade, esse branco, pessoal, é o pingo novo, deixa eu mostrar para você aí, pingo e guinéis, e esse guinéi é novo, João? 15 reais a unidade do guinéi, e você entra, você entra hoje, e aí, meu patrão, onde está essa sabrinha? Duas, cada um é boa, ninguém, onde está nós duas, pedindo, onde está as duas? 750. 750, nós duas, 750, tem aí, ele levou o bodinho, né? É, deu uma outra palidinha, né? Uma outra palidinha, 750, mais uma outra palidinha, deixa eu mostrar para vocês aí, que está, está imprensado, é isso aí, Deixa o menino vir aí Vou melhorar a feira Vou melhorar a feira Com apoio da prefeita Mariana Com apoio do deputado Elberto Medeiro Mas dessa feira Uma feira grande O povo aqui merece É verdade, merece O povo aqui é um povo mordeiro O povo que merece Uma feira boa, um povo humilde Uma feira decente Que está crescendo a cada dia O que você está falando é o vereador É o vereador, é isso mesmo Eu sou o empregado de vocês Está certo, é verdade Vou tirar, deixa eu arregar aí Vou tomar o preço Vou pegar na parte dos bezerros Pega na parte dos bezerros Olha pessoal, abri a paredinha aí Deu as duas aí Então abra a boca também E pessoal, não é? Está pedindo quantas duas, meu patrão? Não, não chega assim Vou morrer no mato Cem reais Não, não faço não É, é Como é que o cabra vem de fora Você vê isso, cara? É O cabra safado É, é verdade Eita E assim é isso, cara Seguiu A pessoa também está pedindo mil reais Essa abrinha aqui Pedindo mil reais Nessa abrinha paredinha Deixa aí Abrinha paredinha É boa aí Mil reais ele está pedindo aí Dois bodinhas Deixa eu ver se é bom Macho é sempre Dois bodinhas Dois feminha Dois feminha aí Arrumada aí Pedindo mil reais Pedindo mil reais Pedindo mil reais Tá pedindo mil reais Mas tem o preço de vender Tá boa, viu? Olha os bodegas Olha os bodegas E o patiqueiro vai grátis É, né? Olha a idade Dois marranzinhas Arrumada Três meios de vida Três meios de vida Arrumada Muita arrumada Abra E as marranzinhas também Para vender por mil Já tem novecent Já tem novecent Dá para o mil Mil reais aí Tá gorda, hum? Tá gorda Cheia a rachada Tá gorda aí Olha o filote dela Filote dela Olha embaixo Aí Tá gorda Jeitosa Abra gorda Abra as marranzinhas Dara aí Para a gente ver Dois marranzinhas Dois da linda Só aí, ó Uma feira Amarada Aí já está novecent Dá para o mil Agora é arrumada É arrumada aí Olha quem quer crescer A fazenda E começar Três fêmeas Três marranzinhas E a Abra Crescer a fazenda Para negociar Valeu, Dilma Obrigado aí Valeu Segue aí Segue aí Olha o bode gordo aí Seiscento reais Seiscento, meu patrão? Seiscento? Vinhentos e cinquenta Vinhentos e cinquenta reais A gorda Vinhentos e cinquenta Vinhentos e cinquenta reais Gordo, viu, mãe? Bota o gordo aí Para você abater Bota para o abate Tendo um peixe também hoje Pessoal Tendo um peixe fresco Peixe vivo aí Na feira aí Vamos estar o índio do peixe? Quatorze reais Vinhentos e cinquenta reais Tudo vivinho aí Fechinho fresquinho aí Tudo vivinho A toze real Tudo vivo Só na feira Amarada Feira outra Deixa eu seguir aí Dois UV é boa aí também Dois UV é boa aí Com certeza eu fui Tá fazendo quantas duas, meu patrão? Mil Mil reais Boa Deixa eu pegar de frente Vou pegar de frente Para vocês verem Mil reais Tua região tá gorda E reprodutora aí Tá bochuda ou tá vazia? Tu acha que tá bochuda? Tá não Gorda Tu acha que tá, né? Gorda, tá bonita Mas eu veia dele Seguei aí Pra bezerra Bezerradinha E tem aqui hoje Bezerradinha Vamos dar essa bezerradinha 1.300 1.300 1.300 reais 1.300 reais De um amigo Deixar o contato Pega aí, pessoal A partir de 1.300 Você negocia com ele É a pedida dele aí É a pedida dele Só você ligar pra negociar Essa é a pedida dele Eu preciso de você comprar Deixa eu seguir Pra garrota da maior Do menino aí Mostrar pra vocês aí Uma garrota da maior E aí, meu patrão Como tá essa garrotada? Serrada boa aí E na 3.400 aí 3.400 Como é seu nome? Geraldo Geraldo, sou Geraldo Geraldo da Pinga Fogo Geraldo da Pinga Fogo aí Abraça aí pra Givaldo lá e Peixinho Givaldo Givaldo Borba Givaldo Borba É, um abraço pra ele Pra Givaldo Borba aí É o seu geral, pessoal Vou deixar o contato Ele na tela aí Só você ligar Pra negociar também Boa A rota da boa De primeira Seu menino, né? É, esse menino é meu Seu menino, né? Esse menino é meu Tio Barulso Esse também é meu aí Aí, não Eu já conheço já Aí eu conheço Tendo sozinho é meu O pai de cantar aqui Ó Valeu, obrigado Se eu seguir aí, pessoal Mostrando pra vocês Aqui Ó Segui aí, mostrando Os preços dos bodys Pra vocês aí Das ovelha, né? Onde tem esse bezerro aí, meu patrão? Dois mil, né? E aí Dois mil reais É a pedida É a partir de meia e trezentos Hoje eu já chamo pra bezerro, pessoal Na feira hoje A partir de meia e trezentos Porque já tá bem movimentado, pessoal Tem muitos bichos chegando ainda Muitos animais chegando Muitos animais chegando Eu vou dar uma passadinha aí Chegou ali, pessoal Ali embaixo A galinha O que é o motor de puxar água tem? A galinha tá onde? Cinquenta reais Cinquenta reais Cada um aí Primeiro Primeiro E o motor de puxar água? O motor é cento e rito Cento e vinte o motor de puxar água E esses bode é trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta, né? E o que é que tem Engorda aí? Promoção Trezentos e cinquenta aí Os bode aí Bode grande aí Pra engordar, né? Bode engorda, né? E mandar um abraço Pra Nando da Pauli Bril De Passira Nando da Pauli Bril De Passira Ele me deu uma cobertura de graça Do Carvalho de Lila Só tô fazendo a propaganda Porque ele me deu uma cobertura de graça Tá certo E é o que é o cavalo Que tem na região De Nando de Passira Nando de Passira Lando da Pauli Bril É nóis tudo Deixa eu mostrar os bichos que chegou aí, pessoal Agora, nesse certo momento Tá vendo aí? Bola, querido É Bola, bora Bola 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 Chegou aí, ó Do menino Tá Mostrando pra vocês aí Ele não gosta de informar o preço, não, pessoal Menino, não Só mostrando Ele não gosta de informar o preço, não Já conheço ele, já Ele não gosta de... Ele não gosta de informar o preço, né? E aí, meu patrão Tá comprando ou tá vendendo? Tá comprando, né? Galinha boa aí Tá comprando Acabou de chegar aí Cadê os cabelos? Eu não, eu não vou Fica da galinha Eu vou agora Tá vendendo a 60 A 60? 70 reais Ele tá pedindo aí Tá negociando, hein, pessoal Ele tem o preço de qual Se negociar ainda Mal aumentar Porque tá bem mal aumentada hoje Cada vez chegando Na gente Um pra bicho, né? Vai demorar Onde tá essa bordinha aí, meu patrão? O preço? Tá quanto? Tá quanto? 100? 100 reais? Ia A bordinha 100 reais? Ia 160, pessoal Ia A 160 Ia Põe adinha Ia Só Amarada 160 reais, pessoal Ia 2008 É bem conservada, pessoal Vou mostrar pra vocês aí Conservada demais Pra mostrar pro dentro pra vocês ver aí Ó O estado de conservação Bem conservada Ano 2008 O contato dela, pessoal 95 79 6113 Vamos A gente vai interessar Pra comprar Diretamente pro Donald Veja aí Ó Bem conservada mesmo A roça aí Nova Nova, nova, nova Pneu tudo novo aí Tudo pronto aí Pneu, serviço e mola Aí tu tá pedindo quanto era? 125 125 125 a pedida Tem um S ainda, pessoal A roça aí 2022 na mão, pronta pra passar pro nome 2022 na mão, pronta pra passar pro nome aí A roça aí Toda nova, reformada Olha, pessoal Step novo, zero Step novo, zero Vou mostrar pra vocês aí, pessoal Vou mostrar pra vocês aí A gente vai ter essa Completa mercedinha, pessoal Os pneus é tudo novo, pessoal Tudo novo aí Os pneus, vamos aí Tudo novo Barão de ar Tudo aí Conservado aí Veja aí Esse bicho de mola E deu tudo novo aí Como vocês podem ver Novo 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 aí Véio interessado aí Ligar pra negociar Olha os bons aí, pessoal Tudo conservada Em cima tem um azinho Véio interessado Ligar pra ele aí Pra negociar essa mercedinha É uma 710, pessoal 710, viu Contato dele, pessoal 95 766 6113, viu Se tiver interessado Ligar pra negociar essa mercedinha aí Veja aí Mercedinha arrumada Arrumada mesmo Pra você ligar pra negociar aí Deixa eu fechar a porta daí Pra vocês verem Porta fechada Observada Observada mesmo Observada mesmo aí Motor novo também aí E dá pra negociar, pessoal E dá pra negociar Apenas Apenas Obrigado.